Oi pessoal, hoje eu vim ensinar para vocês uma técnica para tirar esses mofos aqui, olha, que às vezes dá em roupa, dá em brinquedo, sem manchar. Eu procurei por muito tempo e não consegui achar, então eu vim trazer esse vídeo para vocês. A gente vai precisar de água sanitária ou cloro, um pouquinho de açúcar, depende do tanto que você vai tirar. Como o meu é pouca coisa, eu coloquei só isso daqui. E uma colherzinha para mexer. A gente vai colocar o cloro no açúcar. E vai, olha para vocês verem. E vai mexer. Eu acho que eu até coloquei açúcar demais, porque eu tinha um pouquinho de cloro, mas vamos ver se vai dar certo. Depois que você misturar bem, você pega um pouquinho do caldinho. E coloca na área que está afetada. Assim que você passar na área, olha, eu passei aqui. Aqui, como vocês viram aí atrás. Ele já vai começar a sumir, olha. Às vezes, se não sumiu, vocês passam mais um pouquinho. Passar aqui, olha. E eu vou testar para vocês também numa roupa que eu deixei. Eu passei aqui embaixo também. Eu vou esperar fazer o efeito. Passar mais um pouco. Eu vou mostrar para vocês numa roupa também. Como o tempo está úmido, ele embolorou um pouquinho aqui, olha, nesses pontos, olha. Eu vou mostrar para vocês que isso faz efeito até em roupa, gente. Eu sempre uso quando emboloram as roupas assim do nada. Eu passo, porque ele não desbota também, tá? Você pode passar em roupa colorida. Eu vou fazer o teste com vocês em alguma roupa colorida daqui a pouco. Olha para vocês verem. Ele começa a ficar mais clarinho, olha. Está vendo? Está clareando. Está clareando. Eu tenho essa outra roupa aqui também, olha. Que embolorou bem aqui, olha. Que foi desse tempo úmido que deu. E eu vou passar aqui também. Vou virar um pouquinho, gente, porque... Ui. Gravar e fazer é um pouquinho difícil. Esse daqui está bem mais clarinho, olha. Mal está dando para ver. Mas vocês viram que tem, né? Agora eu vou pegar uma roupa colorida. Deixa eu ver se já saiu tudo. Vou pegar uma... Vou deixar ela aqui descansando, junto com essa blusa e com a boneca. Que, por sinal, já saiu tudo, olha, para vocês verem. Ficou perfeito, olha. Só aqui que tem um pouquinho, né? Que eu vou passar mais para sair. Essas coisas acontecem. Mesmo a gente cuidando, acontece. Vou pegar uma roupa colorida. Voltando aqui, gente, com a boneca, olha. Ficou perfeita. Agora é só lavar. E eu vou ver as blusas agora. Vamos lá. Vamos ver. Eu já nem lembro onde está. Ah, estava aqui, olha. Está meio molhadinho. Olha para vocês verem. Perfeito, olha. Vou pegar outra. Ui. Tem que achar onde estava, né, gente? Acho que esse aqui estava aqui embaixo. Olha. Só ficou uma manchinha aqui, que agora, quando a gente lavar, vai sair. E essa daqui, olha, saiu tudo. Só ficou as manchinhas, olha. Se você passar mais, ela vai sair. Então, você lava, passa uma coisa para deixar a roupa mais branca, que vai ficar ótimo. E é isso. Se você gostou do vídeo, vocês deixam o like aqui embaixo. E comente depois, quem fizer, para ver se deu certo com vocês também. E comente depois, quem fizer, para ver se deu certo com vocês também.